Muito bem, internautas do site Florestanoticias.com, neste momento nós vamos conversar com o deputado federal Lúcio Moschini, ele que obteve mais de 38 mil votos e se reelegeu para a Câmara Federal. Deputado, o que dizer dessa reeleição? A reeleição é muito bonita, para mim muito gratificante, inclusive nós tivemos uma votação muito expressiva, porque nós éramos o quinto mais votado do estado de Rondônia na outra eleição e agora nós subimos um degrau, fomos o quarto mais votado e deixamos de ser o terceiro mais votado por 130 votos, deixamos de ser o segundo mais votado por 700 votos. Então esse crescimento nosso alegra o nosso coração, da gente feliz e dá mais desejo de continuar trabalhando, mais determinação, mais vontade, para retribuir essa classificação dos votos que nós tivemos no estado de Rondônia. Então é muito importante que você tenha vitória e também que tenha esse crescimento numa conjuntura estadual. Aqui em Alta Floresta, aproximadamente 400 votos. O senhor tem a agradecer também a essa população? Sim, em Alta Floresta me deu uma votação muito expressiva, porque 400 votos, você fazia uma fila de 400 pessoas, dá uma fila longa, dá empurrão, dá confusão, a fila não é fácil se organizar não. E nós organizamos uma fila de 400 pessoas e essas pessoas tinham que ter um número e um nome guardado na cabeça ainda. Então é um trabalho muito importante das nossas lideranças local, o Alex e o Nando, foi um trabalho revelador das lideranças que eles têm também com eles, porque se não fosse através desse alinhamento político, nós não teríamos toda essa votação. Então eu tenho que agradecer, você internauta, você que está me ouvindo, você que votou, você que não votou, você que orou por mim, você que torceu, eu estou aqui para te falar muito obrigado. E eu vou retribuir o seu voto trabalhando muito mais por Alta Floresta. O que esperado o deputado federal Lúcio Moschini em mais um mandato? Esperança, né? Nós temos esperança que esse mandato seja diferente, seja melhor. Eu tive um mandato muito conturbado, tive que votar o impeachment da presidenta Dilma, duas denúncias do presidente Michel Temer, que foi um desgaste danado, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma trabalhista, uma pauta muito negativa para o Congresso Nacional. O resultado foi aí, mais de 50% de renovação e nós, ó, sobrevivemos. Então nós temos esperança em dias melhores e eu quero que você torça pelo meu mandato e que você espere um amanhã melhor do que o ontem. Eu vou estar contribuindo para melhorar o seu amanhã, através do meu mandato, através do voto que você me concedeu. Eu quero ser um construtor de um amanhã melhor na sua vida. Deputado, eu quero agradecer aí pelas informações. Eu que agradeço, você que é internauta, você que está ligado, queria te agradecer e pedir para você que você possa ser o multiplicador dos meus agradecimentos. Pegue essa matéria, compartilhe, passe para os seus amigos, de maneira que eu possa chegar até os seus colegas das redes sociais para agradecê-los também através dessa reportagem. Muito obrigado a você. Com imagens de Rudineis Balcheiro, Leandro Pereira para o Florestanoticias.com.